Ligou ou não? Olá amigos da Imagem TV, um grande abraço para vocês. Estamos hoje aqui na grande encontro de amigos, né? O grande amigos, que já é o 2018. Um encontro de amigos que já virou sucesso na nossa cidade. E hoje estamos aqui com o pessoal do terceiro Ligou Tattoo Fest, que vai acontecer no Centro Serra, dia 23, 24 e 25 de março. Que já entrou no calendário de Ligou, né? Uma festa de tatuagens, né? E está aqui o Jean para falar para os amigos da Imagem TV sobre esse grande evento que vem fazendo desse lado o pessoal que não conhece o que é tatuagem. Porque geralmente o pessoal que faz tatuagem tem que ir lá do rebelde, né? Mas não é assim, né Jean? Com certeza, né? Com certeza não é assim, não. As coisas mudaram bastante, né? A tatuagem hoje é vista de uma forma mais artística. Não é mais aquele negócio simples, né? Hoje a arte é bem mais complexa. Então, as convenções estão aí para isso, para abrir esse espaço para as pessoas que vêm de fora. Família, quem não conhece, está indo lá conhecer o espaço, conhecer os tatuadores, a arte, levar a família. O evento lá é um ambiente familiar mesmo, tá? É basicamente o que está aqui acontecendo hoje. Só que lá vai ter bastante tatuagem e bastante gente diferente. E tem muita gente de fora nesse evento e grandes tatuadores do Brasil, né? Na verdade, né Jean? Sim, sim. Tem gente que está vindo de todos os cantos. Pode citar aí, Jean. Hoje nós vamos ter assim, ó, em Lages, por exemplo, galera que está vindo de São Paulo, vindo de Minas Gerais, vindo Maranhão. Então, está vindo gente de todos os cantos. Os conhecidos são os donos de convenções também, Maga, o Chileno, que também faz a convenção de Curitiba. Então, tem vários nomes famosos, assim, né? Para as atrações hoje vai estar também, vai estar vindo o Zumbi Punk e o B-Boy, que são os caras mais tatuados hoje no Brasil. Então, é uma coisa bem diferente que a gente quer que vocês vão lá e curtam, que vai valer a pena. E quem que pode participar desse evento, hein Jean? Todo mundo, é para a família, como eu disse, né? Desde criança até meia-idade, idoso, todo mundo, porque é um evento familiar. O que acontece? Só para se tatuar que tem que ser somente de maior. Para de menor, não. É só para visitar mesmo. Como eu te falei, vai ter bandas, vai ter Miss Tattoo, vai ter encontro de carro, moto. Então, vai ter bastante coisa, não só tatuagem. Essa Miss Tattoo envolve o quê? O Brasil todo, na verdade, né? Sim, também. O Brasil todo. Daí essa parte, a Aline, que domina essa área aí, ela pode te passar todas as informações. Mas, vem, se preparem, que vai ser show. Falou na Aline, vamos falar com a Aline aqui, né? Tem a Lajana também, né Jean? Aline, como é que funciona esse concurso, na verdade, da Miss Tattoo? O pessoal, geralmente, tem aquele lado, ah, rebelde, né? Da tatuagem, mas hoje a tatuagem está aí. Eu odeio por aqui, viu Jean? Muitas pessoas tatuadas, né? E é legal esse evento, né, Aline? É, bem bacana. O Miss Tattoo, ele é um concurso que reúne vários tipos de beleza. Qualquer mulher pode colocar a sua pele, a mostra e mostrar que a arte vai muito além dessa tal rebeldia que é conhecida hoje. Então, vai ser, assim, um evento incrível. Mulheres lindas desfilando, mostrando a beleza, a arte e a atitude da mulher no palco. E como é que funciona esse concurso, hein, Aline? Como é que, os jurados, como é que funciona? Então, serão três jurados. Eles vão avaliar as meninas pelas tatuagens, a beleza da tatuagem, a beleza da menina e a atitude dela no palco. Porque ele não é só um desfile, ele é performático. Então, as meninas vão ter que fazer algum tipo de surpresa no palco para poder se destacar. E essa tatuagem, no caso, é no corpo todo? Como é que funciona? Quanto mais tatuada, melhor, né? Até acompanhei o ano passado, o Jean e a Aline, uma moça que teve lá, disse que até os olhos dela eram tatuados. Como é que funciona esse negócio de tatuar os olhos? Então, isso acontece. Aqui no Brasil ficou um pouco proibido essa parte, né? Porque corre o risco de cegar, né? Então, aqui no Brasil não está sendo muito feito. E dia 23, 24 e 25 é no próximo final de semana. Vai ser no Centro Serra, né, Jean? Isso aí, no Centro Serra. Começa às 10 da manhã até às 10 da noite. Lembrando que a portaria fecha às 9. Quem tiver entrado até às 9, está lá mais uma hora ainda de evento, né? Fecha exatamente às 10. Nos dias seguintes vai ser a mesma coisa. No sábado vai ter a festa da convenção na gastronômica, nos bares da gastronômica. E tatuar aí fica o nosso convite pra galera estar presenciando, conhecer o evento e também no dia da festa, né? E quem quiser fazer uma tatuagem nesse dia, como é que funciona, hein, Jean? Vai ter vários tatuadores, como a gente falou, do Brasil inteiro, né? Que vão também estar atendendo o público, não só competindo. Então, vai ter bastante opções lá pra quem quer ir lá fazer um trabalhinho pequeno, um trabalho grande. Ou também pra ir lá fazer um trabalho grande e competir. Isso aí daí é com os tatuadores. Mas é só chegar lá que vai ter muita gente boa lá. Como é que funciona a competição, na verdade, de tatuadores? A competição é separada por categorias, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, a categoria preto e cinza. São tatuagens feitas só em preto e cinza, né? E depois de horas de trabalho, vamos dizer, de 10 a 20, 30 horas, ela é apresentada. Ela tem o dia certo, é apresentada, é feita uma avaliação por três jurados no evento. Tem lá o desfile deles mostrando tudo também. E no final é dado o resultado por primeiro e segundo colocado, né? E é assim que acontece nas outras também. Hoje, na verdade, né, Aline e também, Jean, se fala muito em tatuagem. Antigamente, a tatuagem era um ato de rebeldia, na verdade, né? E hoje a gente vê pessoas aí, políticos, atores de novela, tatuagem. Hoje já entrou na vida das pessoas, na verdade, né, Jean? Sim, sim, com certeza. Hoje é uma coisa, como eu te falei, estética, né? As pessoas procuram como procura academia, pra ficar, né, com o corpo, saradão. Mas a tatuagem é a mesma coisa. É um adorno hoje que é uma coisa perfeita, não é mais aquela coisa mal feita, vamos dizer assim, né, de antigamente. Então hoje você reproduz quadros, pinturas, coisas famosas na pele que a pessoa faz questão de estar mostrando mesmo, né? Na verdade, a tatuagem hoje marca as pessoas. Eu tenho um grande amigo meu, que é o João, que é um tatuador. Inclusive, tá ali, ó. O João ali tá ali, tatuador, que ele tá ali, ó, com uma corrente, com pescoço e tatuador. É meu amigo. E ele falou, Reginaldo, eu vou estar nesse evento e tal. É muito legal. E isso já entrou no calendário de lajes, na verdade, né, Jean? Sim, sim, entrou. É o terceiro ano, né? Não é fácil fazer um evento, mas a gente veio aí pra inovar, pra trazer mais uma atração pra cidade. Bastante turismo pra cá também, que vem muita gente de fora mesmo. Os hotéis aí já estão praticamente todos lotados, né? Os hotéis também ganham, né? Exato, hotel, gastronomia, todo mundo. Os táxis, todo mundo ganha. A cidade toda ganha com isso. Então a gente tá aí preparado pra receber todo mundo, né, cara? E é isso aí. É só chegar lá que vai ser show de bola. Obrigado, Jean. Obrigado, Aline. Com certeza a Imagem TV vai estar presente mais uma vez nesse evento. Divulgando pra vocês esse trabalho. E o Marquinho também, que é um parceiro nosso, né, Marquinho? Marquinho que quase não tem tatuagem também. Não tem, né? O Marquinho briga muito com essa área de tatuagem. Mas é um parceiro nosso e nós estaremos lá acompanhando vocês nesse final de semana, dando todo o apoio da Imagem TV. Obrigado, obrigado pela oportunidade, o espaço na rede aí. E a gente espera todo mundo lá, vocês também. Obrigado, querido. Obrigado, Aline também. E Aline também é uma menina aí, tá aí tatuada. Mostra a tatuagem da Aline aí, ó. E vai estar com a gente também. Semana que vem a gente vai estar acompanhando todo esse evento maravilhoso. E as mulheres também, né, participando, né, Aline? Que isso que é importante também. Com certeza. O espaço está lá pra todos e fica aqui o nosso convite. Então, gente, dia 23, 24 e 25 de março, o terceiro Tatu LaFest, que vai ser no Centro Serra. A partir de que horas? Começando às 10 da manhã até às 10 da noite, nos três dias. Com certeza. E a Imagem TV vai estar participando lá, dando toda a cobertura a esse evento. Estaremos lá com certeza.